Os principais pontos de pegação gay do Recife Paredão de boa viagem por trás das quadras de tênis Se você vê uma rodinha cheia de macho, já sabe, né? Principalmente no dia da parada, depois que ela acaba Nos banheiros das integrações O cara fica só por lá, na troca de olhar, pra ver se você quer Se você sinalizou que sim, lá vem o bote da tua gerimba Mangue da aurora Só o pessoal pescando ciopa no manguezal Açude de apipocos No final da tarde, pro início da noite, quem entende do assunto já tá ligado Agora tome cuidado pro jacaré, não dá uma dentada na tua giraia No banheiro de alguns shoppings por aí Pior que muita gente nem nota, mas tem, viu? Nas saunas da Boa Vista Mas ali também quem vai, já vai sabendo, né? Nos cinemas pornôs do centro Agora se ilude, entra lá achando que vai aparecer uma mulher Vai aparecer uma mão peluda pegando nos teus possuídos Antiga fan fashion, nos anos 2000 Um encontro, dia de sexta, àquela rua do lado do shoppings Boa Vista Lá ninguém era de ninguém Banheiro da Dantas Barreto Mas rapaz, tinha um lugar mais limpinho não, né? Janga, mais conhecido pelo pessoal da pegação como Janguei Eu sei que não é Recife, mas tudo bem Ali, perto da ponta do Janga Indo pra dentro do mangue As panteras sempre às espreitas Esperando as suas presas 3 2 4 Obrigado.